Paz e bênção para você e sua família nesta quarta-feira, leitura orante da Bíblia, Léxio Divina, chegando aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial e abraçando você que está chegando no canal agora recentemente, você que está comigo todos os dias já há bom tempo, estamos caminhando com tanta alegria, dia a dia crescendo no conhecimento da palavra e sobretudo na alegria de rezarmos com a Bíblia, isso nos dá força na nossa espiritualidade, então perseverança, não deixa de rezar, se por algum acaso você não consegue rezar algum dia, fique sabendo que fique aqui no canal, sempre registrado, Léxio Divina, você pode assistir no outro dia e claro para você não perder nenhum dia sequer, tá bom? Vamos juntos na alegria do Senhor rezarmos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos a Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso, amém. Vamos à leitura de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 33. De tempo grandes multidões acompanhavam Jesus, voltando-se ele lhes disse, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós querendo construir uma torre? Não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guiar com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10 mil homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20 mil? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, nesta quarta-feira, Jesus está nos trazendo neste evangelho algo muito importante e precioso, que é o discernimento para a gente que vai seguir Jesus, saber que estamos fazendo algo muito sério e que vai exigir da gente. Então ele está falando assim, qual é o homem que antes de construir não calcula para ver se vai terminar a obra? Nem começa então. Se for para começar, para parar, não começa. Então ele está falando, qual é o rei que antes de ir para a guerra não vê se com o que tem consegue guerrear contra o outro? Então é preciso ter essa clareza, essa humildade e essa docilidade para dizer assim, não é contar com as próprias forças, não é isso, mas é de fato enxergar o que está fazendo, porque senão a gente vai ficando desacreditado e coloca em descrédito a própria palavra de Deus. Veja que sério isso, porque você fala, ah, eu sou de Jesus, sou de Deus, estou na igreja, daqui a pouco sumiu, não está mais. Então é muito importante a gente falar sobre o seguimento a Jesus. E Jesus trata desse tema de uma forma muito tranquila e muito esclarecedora. Primeiramente que ele está dizendo, bom, se alguém quiser vir após mim, tem que carregar a sua cruz, tomar esta cruz sobre si, negar a si mesmo e depois vir após mim. Então essa renúncia de si mesmo é muito importante. Renunciar o seu eu, renunciar o ego, renunciar as suas próprias aptidões, concupiscência da carne, a soberba da vida, e não tem negociação, né? Não posso negociar, ah, eu abro mão disso, mas disso não, Senhor, isso aqui é importante, eu deixo para lá e o Senhor me deixa com isso. Não, não tem, não tem, não tem negociação. É preciso a gente ter humildade e dizer assim, Senhor, eu vou te seguir? É 100% a tua vontade, a tua palavra, 100%. Não vai ser feito um pouco a minha e mais a sua. Ah, mas pelo menos eu faço bastante a vontade de Deus. Não, é toda. Então é por isso que é importante nós lembrarmos do mandamento. Amar o Senhor teu Deus em todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento com toda a tua força. Então é muito importante essa conversa que Jesus está tendo sobre o seguimento. Se quiser me seguir, primeiro de tudo, renegue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, renuncia ao pecado, aceita a sua nova condição e siga o Senhor. Essa condição da vida nova, que é o que Paulo fala aos Colossenses no capítulo 3, se ressuscitamos com Cristo, buscar as coisas lá do alto, porque é uma nova condição. A Páscoa é uma nova condição. Então não é mais aquela condição velha. Então tem bastante a ver com isso. Ou seja, vai ter renúncia? Vai. Vai ter, claro, muitas vitórias, muitas bênçãos, eu vou ter muitas alegrias. Claro que eu ganho muito com isso, mas vai ter muitas lutas. Então eu preciso renunciar a mim mesmo. Os velhos pensamentos, os pensamentos ainda pagãos, aquelas atitudes ou vícios, ou até mesmo comportamentos que não condizem com a palavra de Deus. Abandonar totalmente isso e viver a sua vontade. É claro que sozinhos nós não vamos conseguir. Precisamos da ajuda de Deus. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir, diante desta palavra, dai-nos a força de não só começarmos a caminhar contigo, mas de irmos até o final. Dai-nos a força para lutarmos, não só um tempo, mas para lutarmos até o final. Porque de fato o Senhor nos dá essa condição, pelo seu espírito, pelo seu amor. Então toca o nosso coração e dai-nos mesmo, Senhor, a condição de podermos te adorar, te servir, te seguir, sem nunca vacilar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. Qual vai ser a sua ação do dia? Sua ação do dia vai ser hoje. Negar-se um pouco mais. Renunciar-se um pouco mais. E tomar um pouco mais sua cruz. E segui-lo. Porque isso é feito dia a dia. Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar. Atrás de ti para te preservar. Acima de ti para te abençoar. E dentro de ti para te conservar. E que ele te ajude a negar-se a si mesmo. A tomar a sua cruz. E a segui-lo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, quero agradecer a comunidade de Bridgeport. Onde foi maravilhoso. Lá com o grupo de oração. Sopra um Espírito Santo. Obrigado, Padre Ivan. E toda a comunidade. Obrigado de coração, carinho de vocês. Meu Deus, que saudade que eu estava de Bridgeport. Foi realmente maravilhoso. Você pode conferir as fotos. Um pouco de imagem. Lá no meu Instagram. Rodrigo Louvoro e Glória. E hoje, nesta quarta-feira. Ainda em Canelic. Ainda nesse estado tão maravilhoso. Eu vou estar em Waterbury. Então, eu espero por você. Fazer o seguinte. Vou colocar aqui o cartaz do ladinho. Para você poder saber o horário. Onde nós vamos estar. O endereço. Em Waterbury. Hoje à noite. Vai ser realmente maravilhoso. Eu espero por vocês. Tá bom? Você que não é amigo da Boa Semente ainda. Se torne. Nesse mês de novembro. Nós continuamos fazendo esse apelo. Você foi abençoado pela Missão Louvoro e Glória? Alguma palavra. Algum apostolado. Algum dia um retiro. Alguém um dia me disse assim. Rodrigo. Meu Deus. Como foi um divisor de águas na minha vida aquele retiro? Você gosta do nosso trabalho? Você acha importante? Você sabe que a gente precisa muito de você e da sua ajuda? E não é de muito. Se todo mundo ajudar um pouquinho. A missão consegue cumprir a sua missão. De uma forma tão maravilhosa. E de uma forma, claro, muito mais estruturada. Então, ajude a Missão Louvoro e Glória. Ajude o Evangelho a chegar a tantos corações. E a caridade acontecer na vida de tantos irmãos. Tá bom? Nossos projetos sociais. Nossos projetos de missionários de evangelização. Ajude a Missão Louvoro e Glória sendo um amigo da Boa Semente. E você que já é. Faça a sua contribuição. Nesse mês de novembro. Se você puder até ser mais generoso. E também chamar outras pessoas. Eu agradeço de coração. Porque assim nós conseguimos cumprir a missão que Deus nos deu. Graças a sua ajuda. Tá bom? Um beijo no seu coração. Até amanhã. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá 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 A CIDADE NO BRASIL